Conquistando confiança através de décadas de dedicação, a Brasterápica Farmacêutica, fundada em 1974, une tradição e inovação. Seu extenso portfólio abrange desde produtos similares até genéricos, reforçando o compromisso com a saúde. A indústria farmacêutica é uma das que mais cresce em todo o mundo. Aqui no Brasil, boa parte da população não tem acesso aos medicamentos. Esse fator sempre chamou a atenção do Fernando, que se formou em farmácia e que há 12 anos herdou a presidência da Brasterápica da Família. O propósito? Levar para clientes produtos de qualidade com preços acessíveis. A gente tem um foco muito grande na farmácia individual, que são farmácias que atendem hoje no Brasil. Tem farmacêuticos, pessoas responsáveis que hoje tratam a nossa população. Temos uma força grande norte e nordeste, então a nossa força da Brasterápica está lá. A Brasterápica trabalha hoje com medicamentos isentos de prescrição, os MIPS. Fazem parte da linha remédios fitoterápicos, distrato de plantas, suplementos, genéricos. Todos passam por resoluções rigorosas e regulamentações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os produtos são fabricados aqui na indústria e obedecem um critério de qualidade bastante rigoroso. Antes de ir para o mercado, eles são analisados, testados e só depois de aprovados, passam para o setor de distribuição e chegam até o consumidor. Desde que a gente assumiu a Brasterápica, em 97, a gente cuida muito da qualidade. Foi junto com o marco da Anvisa, que é uma regulação nova para o país. Então, desde essa época, a gente conseguiu as boas práticas na empresa e prima muito por isso, pela qualidade. Boa parte da produção segue para as regiões norte e nordeste do Brasil. A força da Brasterápica está na qualidade da matéria-prima, na eficiência dos produtos e na equipe qualificada, que sempre atua para posicionar a marca entre as principais do mercado. Para ampliar a atuação no sudeste e no sul do Brasil, que representam 50% do mercado consumidor de todo o país, a empresa ampliou a capacidade de produção da indústria e já se prepara para atingir esse público consumidor. E agora a gente está preparado para vir para esse novo desafio, que é o sudeste, que é um mercado muito competitivo, onde as grandes indústrias estão. Então, a gente está com um time bem focado, numa equipe comercial nova, bem animada, bem motivada e com uma estratégia. Estratégia de foco, onde a gente está chegando lá.